Música Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que obriga as farmácias do Estado a manter compêndios com as bulas de todos os medicamentos à venda para consulta dos clientes. O exemplar deve ficar exposto em local visível e de fácil manuseio. O texto apresentado pelo deputado Brazão foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Empresas prestadoras de serviços podem ser obrigadas a enviar aos consumidores os boletos físicos de cobrança mensal pelos correios. Segundo os autores da proposta, a deputada enfermeira Rejane e o ex-deputado Zaqueu Teixeira, As empresas têm adotado o sistema de cobrança eletrônica sem o consentimento dos clientes, que muitas vezes acabam perdendo o prazo de pagamento e são punidos com juros, mora e até o cancelamento do serviço. O texto prevê que a cobrança digital seja adotada apenas com a autorização do próprio consumidor. A matéria aprovada segue para análise do governador. É muito importante. Primeiro, porque as pessoas precisam pagar suas contas. Não pode ter o serviço cortado por conta de que não chega lá. Segundo, porque fortalece uma empresa que é fundamental para o país, que é o Correios SA. E terceiro, porque mantém os campos de trabalho, a frente de trabalho tão difícil nos dias atuais, que está demitindo todo mundo. Então a gente precisa manter essa empresa pública, essa empresa que garante o emprego para as pessoas. Então esse projeto tem essas três finalidades. Os locais de atendimento ao público no estado do Rio podem passar a ter um profissional especializado para atender pessoas com o transtorno do espectro autista, sejam estabelecimentos públicos ou privados. Segundo o texto da deputada Tia Ju, escolas, clínicas de saúde, laboratórios, consultórios, restaurantes, hotéis, rodoviárias e aeroportos são alguns dos locais que devem contar com o profissional habilitado e capacitado por instituições de apoio, estudo e atendimento a pessoas com autismo. A matéria recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões.